Fala galera mais um vídeo aqui pessoal mais um vídeo aqui é de Fruit Drafts aqui para vocês vídeos da subidação 19 aqui vamos começar aqui se tiver gostando já deixa o like no seu canal para você receber a subidação de dois inscritos vou começar aqui isso aqui é o nosso capitão Kolarov ótimos aqui vocês não ligam para os icons Sérgio Hans é o dele do Bolli que é Linnia Bionaldo Rúmeus de Vries nós vamos no Rúmeus eu vou ver aqui esse aqui está aqui você já sabe o nome vamos ver aqui o Wix ele mesmo eu não sei olhar todos um dos caras mesmo eu vou ver esse eu vou ver esse aí mas eu vou no Rúmeus atacante central e vendei um só minha só bosta eu vi aqui outros horríveis que vai ficar do gol ele mesmo ele mesmo ele mesmo Neto eu espero que venha ótimo isso aqui boa então eu vou falar para cá de pouco diz o pão é o gol de não é só parou o pão é o gol de eu vou colocar o cárcel para que eu não sei e não é só parou eu vou colocar o look no pé eu vou colocar o look no pé ligado 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 O Pedro Nunca Bode É, vou pegar o D2 Vou pegar o Kibish Pra quê? Pra substituir esse cara aqui Que eu vou substituir agora Vertongue, Sergio Roberto Marcos Alonso Piquet Vou no Piquet Pra encerrar agora o goleiro Que eu já não vou mudar É o Bode Bode Agora foi o ótimo Piquet aqui O Kamadri O Língard Não, vai ser o ótimo não Vamos ter um atacante Não, esse Willian é melhor Foi buscando o Introsamento Vou ver se esse é melhor Não sei se eu deixo o Kamadri Ou o Língard Vou deixar o Língard Eu acho o Língard melhor Não, acho que o Língard O Língard, não Eu acho que os Dois são melhores Os dois são bons Mas Pra mim O Língard Joga bem Pouco melhor Que o Que o Bode Mas eu gosto bastante Do Bode Vejo Eita Vamos ver aqui Até agora 0x0 Ai, perdemos Mas galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não se gostou Não esquece de deixar o like Se não do canal E fala Tchau